Bom dia, sabadou. Fala bom dia, meu bem. Bom dia. Meu bem. O carro está cheio porque, olha o que temos ali, porque hoje é o chá de bebê do Arthur, gente. Isso mesmo, eu estou sem foco. E estamos indo para poder organizar. A moça da decoração já está chegando por lá. Estou com essa carinha de sono porque está cedo, está frio. Mas, bebê Arthur merece. Vamos, vou compartilhar tudo com vocês. Então, se fosse você, ficava por aí até o fim, tá? Se o vídeo tiver uma hora, não reclama. Brincadeira, eu vou deixar. E se inscreve no canal, porque hoje é o chá de bebê, daqui a pouco é a mala, daqui a pouco é tudo. Mas, se você não esteja grávida, amiga, você assiste, porque você é minha amiga, entendeu? E a amiga que é amiga, assiste todos os vídeos do canal, tá bom? Então, fica por aí e eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Mas a gente sabe, a gente quer as pessoas Que a gente chama a próxima E eu agradeço a Deus Quando surgiu a oportunidade de a gente fazer um chá Que nem aconteceria E Deus preparou tudo, Deus preparou as pessoas Preparou tudo, tudo isso aqui que vocês estão vendo Não é honra a mim e do Cleiton não É pra honra e glória do nome do Senhor Então eu quero que vocês saibam Que cada pecinha que tem aqui Foram empresas e pessoas abençoadas Que nos abençoaram Então nada aqui É honra nossa, é mérito nosso É tudo honra e glória do nome do Senhor Então eu agradeço vocês de coração Eu pedi a Deus, eu falei Jesus, que só entre lá quem o pior queira E vocês estão aqui Porque eu tenho certeza que Deus me deu um presente Que mandou cada um de vocês Então vocês não sabem, é alegria Que a gente vê cada roxinho chegando Não é um presente É a presença Então eu agradeço de coração Muito obrigada por tudo, gente Obrigada por terem vindo Amém Tá bom? Deus abençoe Amém Obrigada por terem vindo Bom pessoal, chegamos do chá Eu nem mostrei pra vocês Eu cortei o cabelo, a Mari, minha amiga Cabelereira maravilhosa Cortou meu cabelo Não mostrei a make, não mostrei nada, né gente Eu saí super atrasada Hoje parece que quando a gente vai fazer Alguma coisa assim, parece que tudo deu errado, né Mas no final deu certo Eu amei o corte da Mari, a gente deu uma boa repicada Confesso pra vocês Que Aqui a gente já tirou toda progressiva Então se eu lavar vai cachear Eu achei que ficou muito lindo Todo mundo me perguntando se eu pintei o cabelo, mas não, gente Meu cabelo tá pretinho assim mesmo E temos um mar De presentes E temos um mar de presentes aqui também, ó Aqui, gente É... O meu marido Fizeram um chá de bebê lá no trabalho dele E ele ganhou tudo isso Gente, eu vou deixar uma foto aí pra vocês De tudo que ele ganhou lá no trabalho dele, olha Muitas fraldas, muitas coisas Gente, esse sabonete veio com uma Toalha de... Do que, filha? Tubarão, tá aqui Pega aqui pra mamãe, ó Tá aqui em cima Aí ele ganhou conjuntinho, ó Tá vendo? Ganhou o sabonete da Giovana Baby Lencinho Tem até a barbatania Ela já tomou posse Só que é pequenininho É... Não cai É o Arthur, né, cabecinha? Agora nós vamos abrir aqui os presentes de hoje Eu não vou filmar abrindo, gente Porque, assim, ó Vocês conseguem imaginar? Como eu tô cansada Onde eu fiquei até meia-noite editando vídeo Os dois vídeos pra colocar no canal hoje Então, se você não assistiu, amiga Eu fiz um vídeo respondendo vocês as curiosidades E dividi em duas partes E publiquei hoje no canal O que é criatura? E... Aí depois que eu fui deitar, não dormi, né? Porque eu fiquei pensando no dia de hoje Então, eu não vou abrir um por um mostrando pra vocês Eu vou abrir todos, aí depois eu mostro pra vocês Mas fiquei comigo Tô cansada Mas eu amei esse cabelo novo Ó Ó Cabelo by maternidade Pro baby Arthur vir Então, bora abrir os presentes Arthur aqui Nesta pança enorme E aqui, gente Todos os presentes que ele ganhou no chá de hoje Ó, eu vou dar uma geral E essa aqui de fralda, ó Tá duas pilhas, tá vendo, ó Tem uma pilha atrás Aqui são... A gente dividiu por tamanho Então, tem RN Que ainda bem que eu ganhei pouquinho Porque usa bem pouco, né? No chá de ontem ele ganhou também Depois eu vou juntar tudo Dos dois chás pra vocês terem Mais ou menos noção Aí aqui é a pilha de P, né? Todas essas duas Ali nós temos também duas pilhas de M Então, tem aqui na frente Tem lá atrás E tem esse pacotão Pacotão Esse pacotão maravilhoso Que a minha sogra deu Que é daquelas fraldinhas que veste Sabe? E G Veio pouquinha Mas ontem veio bastante G Então, juntando tudo E tirando aquela bagunça ali Que eu joguei no chão E foi isso Então, vamos aqui, ó Então, ali são as fraldas, tá? RN, P, M e G Aí ele ganhou algumas roupinhas, ó Alguns bores Me perdoa, gente Porque a grande maioria Eu não sei quem foi que deu Porque não colocaram o nome E foi chegando e colocando Na caixa de presentes Então, assim, eu não tenho noção De quem deu o que aqui Então, se identifique depois Pra eu agradecer em especial Eu sei que essa parte linda aqui, gente De Ivônica Tudo que for de fraldinha aqui, ó Com o nome dele Toda trabalhada Foi tudo a minha cunhada que deu Quem faz esse trabalho É a irmã dela, né? Esse trabalhinho de crochê Maravilhoso É a mãe da minha cunhada que faz E esse trabalho de fita É a irmã dela Que trabalha com fraldas Faz vários tipos Se ela autorizar Depois eu passo o contato dela Pra vocês Olha o bordado dela Que perfeito Linda, né? E ela ainda tá fazendo Mais um joguinho laranja Pro Arthur Porque esses aqui Eu quero levar pro hospital Aí aqui Tudo fraldinha de boca Com fitinha passada Aqui é um kit, ó A fralda grande Com a pequena Aqui também tem a grande Aqui tem as pequenininhas Aqui é tudo coelho Olha que trabalho lindo Que a irmã da minha cunhada faz, ó Nossa, eu achei maravilhoso, gente Então toda essa parte maravilhosa aqui Veio de presente da tia dele Minha cunhada Tem mais essa aqui também, ó Tá vendo? Tem mais aqui, ó É fralda pra mais de metro, gente Mas usa muito, viu? Quem acha que usa uma fralda por dia Tá muito enganado Vou usar várias Porque às vezes só Eu sou do tipo assim, ó Gorfo Limpou com a fraldinha Se eu tô em casa Primeiro que você sai de casa Com várias na bolsa, né? E segundo Se você tá em casa Já põe pra lavar na hora Porque ninguém merece Uma criança fedorenta, né? Aqui foi a minha amiga que deu Porque eu sei que foi ela Mais fraldinha Aqui também foi a minha cunhada Né? A tia dele Eu ganhei presente também, gente Eu sei que foi a Pri e a Fátima Só que eu não sei quem foi que deu Né? Qual das duas Esse cesto eu sei que foi a minha sogra Olha que legal Pra ter um cestinho só dele Então aqui, ó Tá vendo, ó Tem kitzinho da Boticário Tem esse aqui, ó Que legal Shampoo e condicionador Tem olhinho Tem shampoo Johnson Tem mordedor Meinha Muito útil Tem sapatinho Olha que legal Esse sapatinho que ele ganhou, gente Eu também não sei de quem foi Diz o Clayton Que é uma marca do Michael Jordan Eu não conheço nada Eu só achei divônico, olha Chique, né? Bem a cara de mocinho, né? E aí Ai Aqui tem um sapatinho Tem os lencinhos, ó Um baldão de lenço Aqui tem o kitzinho de tesoura Olha, bem completinho, ó Tava precisando mesmo Só tinha uma tesourinha diferente Tem esse jogo de lençol maravilhoso Esse foi a Pastora Selma que deu Que eu vi Eu vi não Tinha o nome Ai, gente Tô cansada E aí Esse aqui foi o de hoje E o de ontem tá ali, ó Agora eu vou juntar tudo E pra vocês verem O compilado geral De tudo que o Arthur ganhou Nos dois chás de bebê Que ele ganhou Bom, pessoal Juntei tudo De ontem e de hoje Ali temos, acho que Quatro pilhas De cada tamanho R, N, P, M, G E extra G E ficou assim, ó Gente É muita coisa Muita, muita Eu juntei as fraldinhas aqui Que eu já tava aguardando Esqueci que eu ia mostrar pra vocês Então isso aqui é juntando Dos dois chás que ele teve Que foi do trabalho do meu marido Né? Que foi um chá aqui proporcionado pra ele E do chá que nós fizemos hoje pra ele Que foi o do vídeo Eu não gravei do serviço do meu marido Porque eu não esperava, sabe? A gente foi pego de surpresa Então assim E uma empresa Eu também não posso filmar, né? E eu tô muito feliz, gente Agora eu vou falar com vocês Bom, pessoal Eu vou encerrando esse vlog Minha Xânia Com esse cabelo novo O que você achou desse cabelo novo? Lindo Lindo? É que ele tá assim Que ele tá assistindo o jogo do Palmeiras na TV, gente Essa porcaria desse Pano de chão dele aí Só o sangue de Jesus, viu? Então, gente Eu queria muito 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 A agradecer a Deus Pelo dia de ontem Pelo dia de hoje Por tudo que ele é Por tudo que ele fez E por tudo que ele ainda vai fazer O que vocês estão vendo O que vocês acabaram de ver Nesse vídeo O mérito não é meu Não é do Clayton Não é da Cadecora O mérito é todo Único Exclusivamente Do Senhor Toda honra e toda glória Seja dada a ele Então, se ele disse pra você Que ele vai cuidar de você Nos mínimos detalhes Aguarde Não se desespere Aguarde Gente, eu não tinha Um pacote de fralda Na verdade Eu tinha um pacote de fralda Que eu ganhei de uma empresa Que eu fiz até um stories Que eu nunca vi na vida Então, chegou essa caixa E depois eu descobri Que vendia na drogazil e tal Então, assim Eu não tinha nada Nada de fralda, gente E Jesus nos proporcionou Tudo aquilo Depois eu vou contar E ver quantas fraldas tem Porque, assim É inacreditável O que Deus fez Sabe Eu gostaria muito De agradecer os parceiros Do chá Eu vou deixar Todos os parceiros Aqui embaixo Os instagrams Os contatos Eu gostaria muito Se você gosta Do meu canal Se você gosta Do meu trabalho Se você gosta Da minha família Eu gostaria muito Que você fosse lá Em cada instagram E seguisse E acompanhasse Porque, assim É uma forma De gratidão Pelo que eles fizeram Por nós Né Acreditaram Numa youtuber Pequena Né E proporcionaram Uma festa Tão grandiosa Para o Arthur Que eu não tenho Palavras Para agradecer Então, assim A empresa de decoração A empresa do buffet A empresa Das caixinhas Da decoração Do feltro Que eu preciso fazer um vídeo Vou fazer um vídeo Exclusivo Para vocês Eu não estou falando O nome de todo mundo Gente Porque eu vou ser sincera Eu não vou lembrar Mas a Nath A Paula Ai Esqueci o nome Da menina Da Gente Eu falei tanto Com ela Falei tanto Dela no vídeo Mas não é Desfeita não É porque realmente Eu estou assim O fim do que acabou Né Então, assim Eu agradeço De coração A cada empresa Que acreditou Que entrou Nesse projeto Junto com a gente Proporcionou Esse chá lindo Incrível Maravilhoso Dos sonhos Né Para o nosso baby Então agora Esperar Porque ele está Enorme Né As pessoas Surpreenderam Com o tamanho Dessa barriga Mas não é Acho que é o vestido Também Que dá Essa 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 Voluminosidade Existe essa palavra Não Então tá bom Quer agradecer É que você é tímido Né É demais Mas fala alguma coisa Agradecer a Deus Tudo que ele Tem proporcionado Para a gente É A gente não é merecedor De tudo que a gente Conquistou até agora E eu tenho certeza Olha para a câmera Olha para a câmera É para cá que você olha Não para a televisão É que você está com vergonha Né Mas olha para cá Não Quer Agradecer a Deus Tudo que ele tem proporcionado Para a gente Pela minha vida Pela vida da minha esposa Dos nossos filhos Do pequeno Arthur Porque Se não fosse Deus Na nossa vida A gente não Não seria nada Agradecer a cada Como minha esposa falou A cada parceiro Que proporcionou O que foi Nosso dia Hoje Vocês vão assistir Vocês vão gostar Eu tenho certeza O que foi ontem Lá onde eu trabalho Não sou merecedor Do que tudo Que aconteceu lá Mas Deus Foi mais uma vez Na minha vida E na vida da minha família Agradeço Todas de coração Beijo no coração De vocês Boa noite Estou com o lixado Ele é tímido Mas ele falou Eu também estou Louca para tomar um banho Nem sei que horas são Nove horas Nove horas já gente Eu nem Eu acordei seis hoje Mas valeu a pena Né Agora eu vou tomar banho E eu quero ver gente Aquela bagunça Que está em cima Na minha cama de presente O que eu vou fazer né Porque eu preciso dormir Mas eu já falei para ele Enquanto eu tomo banho Você dá uma Uma ajeitadinha lá E é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo É que nem eu falei No início do vídeo Mesmo que você Não seja gestante Que você não tenha Nenhum aparente gestante Fica aqui por nós Né Poxa cá O seu conteúdo mudou Você está falando De maternidade Gente o canal Ele é o que a gente Está vivendo hoje Né Então não tenho como Não compartilhar com vocês A glória de Deus Na nossa vida O que tem acontecido Então tudo que vocês Estão assistindo É full time O que está acontecendo Do lado de cá Eu não pulo Nenhuma etapa Eu não estou pulando nada Estou mostrando Porque assim Vocês gostam de faxina Mas infelizmente Eu não estou fazendo Muita faxina Preciso fazer uma organização Já combinei com o Clayton Que próximo domingo Ou no outro Que ele estiver em casa A gente vai fazer Uma faxinona No quarto A gente tipo Ele Né Mais ele Porque eu não posso Mais ficar subindo E nada É perigoso Então a gente vai limpar A guarda roupa por dentro Tudo Para poder eu montar O cantinho dele Com protetor Com tudo Aí eu vou fazer O vídeo Para vocês E depois eu vou arrancar Tudo Vou guardar de novo Para colocar Só quando eu for Para o hospital mesmo Para não ficar pegando poeira Não tem necessidade Né E que nem vocês sabem Meus vizinhos Estão em obra Então eu preciso evitar A fadiga aí De ficar pegando pó Então fica aqui com a gente Se inscreve no canal Ativa o sininho Acompanha no Instagram Porque eu fiz uma live lá Uma live meia cagada Sabe? Mas eu tentei fazer E todas as fotos Eu vou postar lá Vou postar também Na página do Facebook Então se você não acompanha É só colocar KDecora lá no Facebook Que vai aparecer a página Então acho que fica Até mais fácil Para vocês olharem Todas as fotos do chá Porque o Instagram É muito limitado Né? E é isso Falta só falar No like do amor Né? Deixa o like do amor Obrigada por estarem Aqui com a gente Obrigada a cada uma De vocês aí Do outro lado Que torce pela gente Tá bom? Eu sinto Eu leio todos os comentários Embora Eu às vezes Não respondo a todos Eu mando o coração Para todo mundo E a cada A cada comentário De vocês Que vocês falam Ai Deus abençoe Que ele venha com saúde Eu respondo Sabe? Ai amém Mesmo que eu te mandei Um coração Pode ter certeza Que no mundo espiritual Eu desejei em dobro Para você Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores Com meu cabelo novo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau